E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Pepeta. E aí, galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês uma rota de ametistas, pedaços de ametistas. Esse minério que serve pra fazer o mesmo minério lá de refinamento de arma, que o minério de cristal também faz, né? Eu utilizo o mesmo tanto, ó, 4 pra 1. Além disso, ele também serve, né, pra fazer aqui as armas novas de Inazuma. Eu utilizo as 50 dessas. Então, primeiramente, eu vou mostrar o mapa pra vocês, né, de todas as marcações. E depois eu vou pegando um por um. E no final, eu vou mostrar quantas ametistas eu peguei. Não, 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 não. Bom, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?